Salve, salve, família! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos ao vivo! Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo! Eu não sei se é notifico... Opa! Agora o chat tá aparecendo! É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou vendo? Eita, que beleza, hein? Salve, salve, família! Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo! Boa noite, boa noite, boa noite! Quem puder tá deixando aquele like maroto e humilde! Já vamos ativar aqui o chatbot! Chatbot ativado! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo! Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada nesse chatzão aqui, velho! Vamos ver, depois de bom tempo, o chat voltou a funcionar! Aí sim, hein? Vamos ver! Vamos que vamos, vamos que vamos! Dá uma olhadinha aqui agora! Opa! Que beleza, hein? Bora que bora! Família com chat voltou a funcionar! Agora eu gostei, hein? Vamos que vamos, família! Vamos que vamos! Vamos, pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo! Que beleza, hein? Eita, sentador! Já vem deixando aquele likezão maroto e humilde! E hoje o terror é sinistro, hein, família! Vamos que vamos! Galera, eu não consegui... Não consegui comprar meu teclado ainda! Acredito que só semana que vem! Porque a minha barra de espaço, velho, tá sinistra, galera! Então você que tá chegando aí, já deixa aquele likezão maroto e humilde! Positivo! Deixa eu compartilhar a livezera aqui! Galera, muito obrigado pra quem seguiu a página nesses últimos dias aí! Positivo! Já vem deixando aquele likezão maroto e humilde pra nós! Deixa eu só compartilhar a livezera aqui! Belezinha! Tudo compartilhado! Vou compartilhar bastante aqui, velho! E hoje o terror é punk, velho! Hoje eu vou aproveitar depois da live, velho! Sabe, minha irmã, pelo likezão? Eu vou aproveitar, velho! Hoje eu vou aproveitar pra... Limpar o setup aqui também, né? A espera do tecladozinho novo! Chegando! Se Deus quiser, tá bastante compartilhado! E aí, minha irmã, como é que você tá? Você tá boa? Que a graça esteja com você, mas a paz nunca! Knopf 1, 2! Pela madrugada, hein? Que terror sinistro, velho! Meu amigo do céu! Bom, eu ainda não tô confiando nesse chat aqui na tela, não, velho! Eu vou deixar o telefone aberto aqui no chat também! E vamos ver no que vai dar, velho! Vamos ver! É por isso que Deus enviará grandes ilusões e se acreditarem em mentiras! Todos aqueles que não acreditarem na verdade e que tirarem prazer da justiça serão não sei o que mais! Vem! Deixa eu dar uma ajustada aqui! Pedão, beleza! Tudo ajustado! Galera, fica à vontade pra interagir no chat! Quem tiver no chat, galera, deixa aquele selfie pra gente! Só pra mim testar se o chat tá funcionando aqui na outra tela! Positivo! Positivo! Eu não sei! Eu não sei aonde que a gente parou, velho! Da outra vez! Tá? Eu não sei da onde que a gente parou da outra vez, velho! Vamos sair aqui, velho! Bora sair aqui nessa porta e vamos ver no que vai dar, mano! Vamos ver no que vai dar! O cagaço já tá aqui, né? Tem tamanho! Tem tamanho! Bom, vamos ver! Vamos ver o que vai ter aqui, velho! Opa! Já vi que tem uma pilha... Uma pilha? Não! Opa! Beleza! Vamos ver o que temos por aqui! Nada! E só pra mim lembrar os comandos aqui, velho! Só pra mim lembrar os comandos aqui... Opa! Eita ferro, velho! Meu Deus do céu, mano! Você tá morto aí, né, meu camarada? Abriu! Beleza! Ah, tá, tá! Chegamos aqui na parte da velha, né? Galera, quem estiver chegando, não esquece de deixar aquele likezão, galera! Que ajuda demais! Positivo! Fica à vontade pra interagir no nosso chat com a gente! Salve, meu mano Aquiles! Boa noite, boa noite, parceiro! Vem comigo enfrentar o terror brabo aqui, velho! Tá doido, meu amigo! Vamos que vamos! Deixa eu só compartilhar a livezona aqui! Salve, Matheus Henrique! Obrigado pelo like, Matheusão! Seja bem-vindo! Como é que você tá, meu brother Aquiles? Você tá bom, meu parceiro? Obrigado pela sua presença aqui, papai do céu te abençoe demais! Vamos que vamos! Bora que bora! Obrigado, Aquiles, pelo likezão maroto! Aquiles, como é que foi sua semana, parceirão? Tudo de boa? Meu amigo do céu, velho! Negócio aqui tá feio aqui! Negócio aqui tá feio, meu parceiro! Rapaz! O negócio é cabuloso de verdade aqui! Pensei que tava brincando, tô de boa! Graças a Deus! Graças a Deus, meu parceiro! Graças a Deus! Meu amigo! Vou te falar uma coisa, hein! Aqui já tá no cagaço, velho! Acredito que pra cá não tenha mais nada, velho! Acredito que pra cá já não tenha mais nada! Aqui eu já li tudo! Não tem jeito não, velho! Tem que vir pra cá! E aí, mano! Como é que tá no trampo lá? Tá de boa? Deus do céu, velho! É verdade, velho! Na luta do dia a dia! Acabei de chegar aqui agora também! Acabei de chegar aqui agora também já! Já estamos abrindo nossa livezinha! Tudo bem, meu parceiro! Graças a Deus! Cara, na correria aí, meu parceiro! Eita ferro, velho! Meu parceiro, na correria de verdade aí de... De voltar a jogar COD, mano! Bom, tem uma porta pra lá, velho! Na correria de verdade aí, velho! Objetivo, os filhos não devem temer seu trabalho, mas celebrá-lo! Tem garantia de sua entrada no paraíso! Salve, meu brother Alex! Seja bem-vindo! Boa noite! Lembre! Não há dor no paraíso! Vá pra vida a você! Portanto, sua vida pertence a ele! Eu não vou ficar lendo isso, não, velho! Como é que você tá, meu brother Alex? Você tá bom, meu mano? Obrigado pela sua presença majestosa! Você tá bom, meu parceiro? Como é que foi sua semana? Galera, eu ainda tô com um teclado, velho! Ainda tô com um teclado bem ruim aqui ainda! Lá pra segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos tá pegando um Redragon aí topzera, velho! Topzera! Quer pegar o COD? Ah, cara, eu tô na correria! Tô na correria aí, meu parceiro! Tô na correria da gente pegar o COD, velho! Boa, meu querido! Você tá doido! Obrigado pelas três estrelinhas, meu mano! Papai de céu abençoe demais, meu mano! Tamo junto! Ica porra, velho! Meu Deus, velho! Obrigado, meu querido! Papai de céu abençoe demais, muito obrigado pelas três estrelinhas, meu parceiro! Como é que você tá, meu parceiro? Rapaz! Fui falar que olha o bicho tá vindo, meu querido! O negócio aqui tá doido demais, velho! Tá, tá topzera, né, velho? A campanha tá topzera, né? Meu amigo! Ó, eu já tô... Já tô todo arrepiado aqui, velho! Bora, Fernandão! O cara já tá todo arrepiado aqui, velho! Cê tá doido? Tô nem assistindo no... Não, né? Senão vai quebrar o jogo, né? Senão vai quebrar o jogo, né? Positivo! Caraca, velho! Meu Deus do céu, velho! Como é que eu chego lá, velho? Como é que eu chego lá, velho? Bora, Fernandão! Meu Deus do céu, velho! Tem que passar longe dessa mulher aqui, velho! Obrigado, Fernandão, pelo compartilhamento! Obrigado pelo like, meu querido! Não, senão vai estragar a campanha, né, meu parceiro? Mano, como é que eu faço pra subir aqui agora, velho? Opa! Eu acho que eu já sei, velho! Opa, o que é que temos aqui? Ah, que cê tá, Alex? Fala comigo, meu parceiro! Galera, tô muito feliz, velho! O chat voltou a funcionar na tela! Depois... Ah, e eu acho, velho! Que mais de dois meses o chat sem funcionar na tela, galera! Cara, isso é muito bacana! Aterrou quando acabar a bateria! Meu amigo, a senhora Carson disse que eu não podia dizer o que eles vão fazer! Mas não disse que eu não podia escrever! Então, por favor, não deixa eles matarem! Eu amo você, eu amo o papai! Meu amigo do céu, velho! Aí, beleza! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho! Vocês viram isso, galera? Vocês viram isso, velho? Como é que cê tá, Fernandão? Fala comigo, meu parceiro! Como é que tá o caminhão? Como é que tão as viagens, meu amigo? Como é que tá o trabalho? Rapaz do céu, velho! Vai dar muito ruim, hein? Meu Deus do céu, velho! Graças a Deus, meu querido! Rapaz do céu, abençoe demais! Vem com a gente! Vem com a gente no terrozão aqui, meu parceiro! Vem com a gente no terrozão aqui, que o negócio é sinistro, velho! Negócio é completamente muito louco, velho! Cara, eu acho que eu vou me abaixar aqui, hein? Você viu o vídeo que fiz pra você? Claro! Eu respondi... Claro, meu querido! Bora que bora! Chama a chama! Você tá doido! Oculto no sangue, oculto no sangue, até os perigos passarem por você! Vai dar muito ruim aqui, velho! Salve, meu brother Jefferson! Bora, meu parceiro! Que meu brother tá de volta! Obrigado pelo like, irmãozão! Vem com nós no joguinho de terror aqui, meu parceiro! Que tomo um cagaço danado, velho! Bora aqui, bora, meu... Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Calentro, meu mano! Rapaz, você sabe, eu sou aí demais! Ah, tá! Aqui é a igreja, velho! Mano, deixa eu só dar uma olhada aqui do outro lado, velho! Só no som da pressão do brabo! Opa! Pegar mais um curativo aqui, velho! Meu Deus! Meu Deus! Larga isso! Bora, meu querido! Que felicidade em te ver, velho! Aqui é a... Rapaz! A rapaz, a minha esposa falou! Rapaz, mas o cara é doido mesmo fazendo igual eu faço no jogo, velho! Meu Deus do céu, velho! Bora aqui, bora, meu idão! Parece até aquela quebra de asa, hein? Meu amigo, velho! Entortou a minha carga toda! Você tá... Sai fora daqui, mulher! Virou pro lado de cá ela, velho! Sai pra lá, mulher! Viu, hein? Ah, mas eu não tô vendo! Sai daqui, mulher! Meu Deus! Meu Deus, gente! Meu Deus, gente! Depois eu mando o vídeo da carga torta! Boa, boa! Manda sim! Meu Deus, velho! Meu Deus, meu Deus do céu! Cara! Vou começar... É, cara! Como é que tá o neném, cara? Como é que tá seu neném, meu parceiro? Pô, que top, hein? Mano, eu acho que a mulher tá vindo atrás da gente, velho! A mulher tá vindo atrás da gente! Pô, meu amigo, graças a Deus, cara! Parabéns, hein, mano! Pô, meu Deus, velho! Eu não consigo, velho! Deus do céu, velho! Ah, minha velha! A mulher tá aqui, mané Ai meu Deus, como é que faz pra colocar outra pilha? Meu Deus, a mulher ali, velho Meu Deus do céu, mano Pra entrar aqui, velho Meu Deus do céu, velho Bora que bora, galera, vamo que vamo Meu Deus, velho Vou recarregar aqui, velho Bom Bom, galera Eu acho que pra cá não é, né, velho Bom Pelo menos Que jogo é esse? Esse jogo, Fernandão, é o Outlast 2, mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu, galera A velha doida Corre, mané Corre, meu filho Corre, meu filho Corre, meu filho Meu Deus do céu, galera Meu Deus, que susto, velho Corre, meu filho Corre, meu filho Corre, meu filho Corre, meu filho Eu vou ficar me atrapalhando, mano. Isso, vai para o lado de lá, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho, meu Deus do Céu, tomei uma cipuada naquela hora ali, velho. Bora que bora, galera, quem estiver chegando, seja bem-vindo. Caraca, velho, que loucura é essa, mano? Vai ligado aqui, velho. Vai ligado aqui, velho. Que doideira, galera. Vamos ver se tem algo aqui, velho. Calma aí, deixa eu tran... Não dá para destrancar essa porta aqui, mano. Chuveu aqui do nada agora. Opa. Boa. Bom, acho que não tem mais nada aqui, velho. Mano, que louco é isso, velho. Opa. Tem uma bateriazinha aqui, velho. Galera, vamos que vamos. Galera, falta bem pouquinho para a gente estar batendo nossa meta. Quem puder colocar a exclamação 75 no chat, galera, ajuda demais, demais, família. Opa. Ih, tem uma entrada aqui, velho. Ih, tem uma entrada aqui, hein. Opa. Meu Deus, velho. Não dá para entrar aqui ainda. Boa, obrigado, Fernandão. Obrigado pela exclamação 75, parceiro. Ajuda demais, 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 velho. Meu Deus. Diga-me. Meu Deus do céu, velho. Tem mais nada aqui. Vamos que vamos, família. Vamos que vamos. Galera, eu já estou atualizando o jogo. Eu já estou atualizando o jogo para a gente voltar a jogar nosso Aerotruck, hein, galera. Vamos que vamos. Para quem está chegando aí, compartilha a live aberta. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cara, esse jogo impõe um medo psicológico na pessoa, velho. E é muito louco, mano. Não, eu também já estou com saudade, já, velho. Segundo a... Cara, eu tenho que comprar um teclado novo para mim, cara. Meu teclado está com... Meu teclado está com defeito, cara. Bora, braba! Braba está na live. Seja bem-vinda. Meu Deus, bota a pilha, velho. Meu Deus, velho. E aí, meu amor? Aí, meu amor? Meu Deus, velho. Obrigado pelo compartilhamento. O chat voltou a pegar, meu amor. Graças a Deus. Meu Deus do céu, velho. E aí, como é que você está, meu amor? Tudo bem? Caramba, viu a chuva agora, hein? Você está doido? Você está doido, velho? Misericórdia, meu pai amado, velho. Galera, deixa eu só explorar essa área aqui, mano. Deixa eu ver o que tem aqui nesse canto. Não, eu fiquei feliz, hein? Meu Deus, velho. Tem alguma coisa para pegar aqui, ó. Pelo pecado de Caim, esses óculos foram marcados. Meu Deus, velho. É, eu só ouvi o barulho agora. Esses dias você não estava jogando? Não, cara. Eu não estava jogando porque eu estou com o meu teclado ruim, cara. Meu Deus, velho. Eu estou com o meu teclado ruim e eu quero terminar esse jogo aqui, velho. Sabe, eu comprei esses jogos aqui na promoção de Halloween. Foi bem baratinho. E eu queria terminar de jogar ele em live aqui junto com vocês. Só para a gente poder mudar um pouco, sabe? Poder brincar um pouquinho e se distrair em outro jogo. Também saudade de tudo, meu amor. Bora aqui, bora. Família, para quem está chegando, seja bem-vindo. Meu Deus, velho. Deixa. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Tem gente aqui? Parou. Meu Deus, velho. É, pô. Aí eu queria terminar de jogar esses joguinhos aqui, sabe? Meu Deus, mano. Aquele cara ali está vivo, velho. Meu Deus, gente. Que jogo louco é esse, velho. Ai, meu Deus, que susto. Mary. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Noth. Quem está lá? Quem é você? Meu nome é Blake. O fora do lado. Meu Deus, velho. O pai. Eu não sou o pai de ninguém. Eu só me matou. Meu Deus, mano. Você tem que me matou. Noth está voltando. Me matou com Mary. Ele vai me matar e eu vou falar. Se você me matou, ele não vai ter razão de me matar. Por favor. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Será que vai vir alguém aqui, mano? Meu Deus, tem gente aqui, velho. Meu Deus, velho. Eu não me matou por um homem imacuíneo. Mary. Oh, Deus. Meu Deus do céu, galera. Eu vou responder a sua frente, velho. Ele não pode te ver. Meu Deus, velho. Ele está aqui. Por favor. Dê-lhe que eu não... Deixe-a ir. Oh, Deus. Mary, eu estou desculpada. Eu não queria... Meu Deus, o cara sentou bem aqui, velho. Deus hates vanidade. E eu também. A mulher fora da fora tem a destruição desse mundo na sua casa. Mas a válida e seus apósticos roubam o inimigo que não morreu. Caramba, mano. Tomar cuidado para não fazer barulho aqui, galera. Onde você levou ela? Eu não posso. Eu não posso. Isso é para você, Josiah. Faça a mulher escrever. Meu Deus, velho. Não! 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 Onde está a mulher? A esposa que arrependia o Antiprist. Não! 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 Caraca, velho. Olha lá! Eu não sei quem eu tenho que fazer isso, Josiah. Deus não é Deus, Sr. Paul. É maluco, velho. Oh, Deus. Por favor. Onde está a mulher? Onde está a mulher? Ah! Parabéns! Parabéns! Não! Oh, Deus. Onde está a mulher? Eu estou desculpando, Mary. Eu estou desculpando. Onde está a mulher? As minas. Up na montanha. Valhazard e as minas. Você nunca vai voltar. Não antes da morte. Nós somos as mãos do Senhor. Nós não podemos morrer. Muito louco, mano. O mundo morreu. Muito louco, velho. Onde está a mulher? Muito louco, velho. Caraca, matou o cara, mano. Não dá, velho. Não dá, velho. Salve, Toma. Obrigado pelo like. Não dá. Só tem como correr. Se esconder. Tá ligado? Porque a gente só tem uma câmera, mano. Caraca, maninha. Caraca, maninha. Esperar. Eu acho que querem ir embora, velho. Meu Deus. Já foram? Meu Deus, será que já dá pra sair, velho? Caraca, velho. Vou captar isso aqui, velho. É, mano. Só tem como correr, velho. Salve, Júnior. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Cara, eu acho que eu vou ter que sair aqui de novo, né? Porta trancada. Beleza. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se tem mais algo pra captar aqui, velho. Caramba, eu entrei ali na hora certa. Acerta, velho. Acho, tá ligado? Eu acho que, tipo, o que dá mais medo, velho, é mais aquela mulher muito louca, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Cagado, velho. Todo cagado. Tipo, aqui parecia ser uma vila, velho. Aqui parecia ser uma vila, tipo, de boa, mano. Cagado. E agora, velho? Cara, eu só tenho três pilhas. Só tenho dois curativos. Encontro um caminho até a minha, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Não tem muita coisa pra fazer, não, mano. É, tipo, o que dá medo, velho. Parece que nem é. Parece que nem é aquela... Aquela mulher, velho. É, o que dá mais medo é aquela moça, velho. Você tá doido, mano? Será que tem algum caminho pra cá, velho? Salve, Tuani. Obrigado pelo like. Seja bem-vinda. Boa noite. Caramba, velho. Será que tem alguma porta pro lado de cá, velho? Acho que não tem, mano. Esqueci, que aí, que não pode correr. Bom, mas vamos embora, velho. Vamos embora. Uma hora a gente acha alguma coisa. Uma hora a gente acha o caminho. Falta aquela mulher. Vim pra cá agora, velho. Aí não dá. Ah, não. Opa, tem um caminho pra cá, ó. Mano, quando aparece ali, velho. Salvando. Corre que vai dar merda, velho. Temos que procurar recursos, velho. Recursos, galera. Recursos. Bora que bora, galera. Quem tiver chegando, seja bem-vindo. Ai, meu Deus. Pisei num vidro, velho. Beleza, beleza. Tem como fechar? Não. Opa. Encontramos algo aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Fala, meu brother Jefferson. Meu Deus, velho. Cara, a gente não acha, velho. Uma pilha, velho. É aqui, mano. Aí, ó. Já começou a descarregar já, velho. Olha que louco, velho. Não tem jeito, não, velho. O negócio é sair aqui. Salve, Pedro. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Cara, o gráfico desse jogo, galera, tá muito da hora, velho. Quem acha aí, galera, que o gráfico tá muito da hora desse jogo, velho. Tá muito massa. Meu Deus, caí. É um caminho pra cá, ó. Beleza. Meu Deus. Meu Deus do céu. Opa. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, hein, galera. E agora, velho? Tem que pular aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Mano, só quando realmente pedir que eu vou botar outra pilha, velho. Não vou botar outra pilha ainda, não, mano. Não tem jeito, velho. Tem que andar assim. Aí, agora pediu pra recarregar, velho. Agora eu vou ter que recarregar, galera. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, velho. Vou dar um caminho pra cá. Meu Deus do céu, velho. Passa o trinco, né, velho? Tem que lembrar de passar o trinco, velho. Com amor de Deus. Agora fecha. Fecha toda. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu me tranquei com ela aqui dentro, velho. Meu Deus do céu. Moça, eu tô passando, hein. Moça, eu tô passando, tá? Posso, moça? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, moça. Tranquilo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Tô nervoso, velho. Ai, meu Deus. Nem sei para onde que eu tenho que ir galera Eu sei uma coisa Meu Deus do céu, tem um cara aqui Meu Deus, ele está segurando um machado Meu Deus, eu vou ficar sem pilha Meu Deus 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 E aí Tem que ter uma maneira para parar de me enxergar Meu Deus, mano Fecha aqui Mano, que louco, velho Bora que bora, família Quem estiver chegando, seja bem-vindo Obrigado pelas reações Fecha Não dá para fechar o trinco não, velho Tá rindo, rapaziada O negócio aqui é de cagar, velho Meu Deus do céu, velho Opa Dá para a gente se esconder aqui Meu Deus, velho Meu Deus, mano Alguém vai entrar aqui Deixa eu certificar, galera Que isso aqui está fechado no trinco, velho Beleza, está fechado no trinco, mano Vai Tá, tem como eu passar aqui para o outro lado Ai meu Deus Vai Vai Ai meu Deus Não, 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 não quer ir, velho Porra Porra Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Caraca, cara Calma, velho, calma Almou o coração Ele não quis ir, velho Ele não quis andar o boneco, velho Ele não quis andar o boneco, velho Um troll, mano Não Meu Deus do céu Não, esse jogo é top, velho Caraca, maluco Ai meu Deus Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai meu Deus Chegou, chegou Se esconde, se esconde Meu Deus do céu, velho Meu Deus, que medo, velho E agora E agora o cagasso para sair daqui, galera Onde? Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do cara ali, velho Como é que eu vou fazer aqui agora, velho Como é que eu vou fazer aqui agora, velho Para poder sair daqui, galera Meu Deus, você tá louco da cabeça Meu Deus do céu, velho E aí, galera, o que vocês estão achando aí do jogo? O que vocês estão achando da live? Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês Quem não for seguidor, galera For a primeira vez na live Já segue a página Já deixa aquela exclamação Notify para estar sempre recebendo as notificações Beleza? Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Meu deus, me achou, me achou Mano, tô louco, cara Sai Caraca Não tem jeito, galera, eu acho que a gente tem que fazer o que, mano? Salda aqui Indireto, velho Mano, mas ele não deixa eu andar, velho Deixa eu andar aí, meu filho Vai Vai Ah, mano, vou morrer de novo, velho Ah, mano, vou morrer de novo, velho Mano, não tá deixando eu entrar ali, cara Ah, velho Mano, não tá deixando, mano Caraca, velho E agora, o que que eu faço, galera? Mano, o que que eu faço agora? Caraca, maluco Uh Eu tô tentando... Eu tô tentando entrar ali, cara! É isso? Eu não sei se é isso, mano. Não é isso não, velho. Não é isso não, mano. Eu tenho que colocar aquele bagulho lá, cara. Eu posso passar por aí, se eu parar a água. Tá vendo? Eu tenho que deter um moinho de água, velho. Olá, Mora Ferreira. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Meu Deus do céu, galera. Será que eu tenho que deter... Lembrando, galera, quem não for seguidor, quem puder tá seguindo a página, se tornando mais um membro da família. Ajuda demais, hein? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Já sei, já sei, já sei. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu acho que eu vou trancar esse cara lá do... Eu vou trancar esse cara lá fora, mano. Mano, eu vou trancar esse cara lá fora, velho. Eu me cansei de morrer pra esse cara, velho. Tem que ter uma maneira de parar comigo. Já sei, velho. Já sei, mano. Eu já sei, velho. Já sei o que eu vou fazer, velho. Galera, o negócio é a gente trancar ele do lado de fora, maluco. Vem, meu filho. Vem. Pode vir agora. Vem. Vem. Gente, eu já me cansei de morrer pra esse cara, velho. Tens ele corde. Olha lá, olha lá. Vai entrar, ó. Entrou. Já sei, velho. Já sei. Eu vou trancar ele aqui, mano. Vou trancar ele do lado de fora pra eu poder agir com mais calma, velho. Porque eu tô ficando muito nervoso, velho. Nós estamos nervosos, galera. Deixa aquele likezão pra nós aí, galera. Que ajuda demais. Meu Deus, velho. Ele vai sair, velho. Dá no pinote, velho. É só correr, velho. Opa. Aqui, velho. Ah, velho. Aqui! Agora é tão desesperado para o homem. Fecha, fecha. Fecha! Fecha! Não! 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 Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, eu sou muito burro! Sentiu o cara me ver, mano! Ah, agora já era, velho. Meu Deus o cara tá aqui! Meu Deus o cara falando no meu ouvido cara! Ah lá 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 o cara lá vem! Meu Deus do céu, velho! Me viu, me viu, me viu! Ele vinha, ele vinha, ele vinha! Minhas mãos fechadas! Colocam-se! Não vale a pena! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus, cara! Meu Deus, onde eu tô? Meu Deus do céu, mano! Calma, velho, deixa eu me curar... Eu não sei se eu me curar... ci! Verscum! Teve! Deve. Teve! Deve. Deixe-me! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Onde você vai estar falando, velho? Onde você vai estar falando, velho? Eles falam contra você com malícias e mortos. O que? O que? O que? O que? O que? Pela. Lá. Lá, Lá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do Céu! Ele vai morrer até a sua morte. Meu Deus do Céu! E o que eu vou dizer para ele? Eu sou o Helfandão. Ele vai valer até a sua morte. Ele vai morrer até a sua morte. Meu Deus, sai daqui mano! É Deus do Céu! Força essa morte! Não, não, não! Foi para lá! Onde é que eu fui? Vem com aqui! Nossa, velho! Que bagulho doido, maluco! Ó vai, meu filho! Nossa, mano! Que nojeira é essa, velho! Jesus! Não, não, não! Não, não, não! Caraca, esse jogo é muito louco, cara! Meu Deus, mano! Não vai apagar não, minha luz! Vamos ver se não tem uma pilha aqui, velho! Alguma coisa, né? Tem curativo, ó! Tem curativo, ó! Tem bastante curativo, velho! Caraca, maluco! Temes que acérecer! Temes que acérecer! Tem gente que iria. Temпов que não é aquele良udo! Meu Deus, mano Trancado, velho Cara, que barulho nojento, cara Meu Deus, mano Mano Meu Deus, velho Meu Deus, eu tenho que voltar, velho Galera, quem estiver chegando, não esquece de deixar aquele likezão maroto, galera Que ajuda demais Deixa o likezão pra nós, galera Meu Deus, mano Salve, Eli Weber, obrigado pelo like Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo Se puder tá seguindo nossa página Se tornando mais um membro da nossa família Ajuda demais, meu parceiro Deixa aquele likezão pra nós, galera Ajuda demais Cara, agora pra onde que a gente vai, mano? Caraca, maluco Mano Bora aqui, bora, galera Quem estiver chegando, deixa aquele likezão pra nós Boa noite, boa noite Eu vou me esconder aqui Salve, mamãe Obrigado pelo like, seja muito bem-vinda Meu Deus, meu Deus, mano Meu Deus, velho Eu tomei um susto, mano Tomei um susto, mano A mulher vai vindo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho Eu não consigo achar saída aqui, velho Meu Deus do céu Ah, mano, eu vou, hein Ah, mano, eu vou, hein Eu vou Sendo o que Deus quiser, velho Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus, mano Ela tá aqui Nem sabe pra onde que a gente tem que ir, velho Eu tô indo na direção dela, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só um, mano Meu Deus 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 Cara, mas ela não estava aqui, mano! Meu Deus, ela está aqui. Se eu ver ela passando aqui nessa flechinha aqui, eu corro, velho. Eu sou Helse. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ela não vai me deixar em paz nunca, velho. Meu Deus do céu, velho. Ela não vai me deixar em paz, velho. Ela está segurando a entrada da porta lá, mano. Deixa eu ver se tem alguma entrada aqui, velho. Aqui, ó. Já percebi qual é a dela já. Está segurando a porta para a gente não entrar. Guarda a caixão, ela, né? Tá bom. Vou conseguir passar o legado já na vela. Eu... Me viu como, velho? Me viu como, senhor? Me viu como, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu corri para o lugar errado, gente. Meu Deus do céu. Eu corri pro lugar errado, gente. Eu corri pro lugar errado, gente. Meu Deus. Agora ela vai me deixar. Ela ferrou. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Caraca, velho! Tem que correr, mano! Tem que correr, mano! Tem que correr, mano! Caraca, velho! Mas tá muito rápido, mano! Corre, mano! Que louco! O que é isso? Mano, tá muito rápido! Eu não sei o que está acontecendo ali. Salve Ricardo, obrigado pelo like, seja bem-vindo. Caraca, véi. Ela está vindo atrás de mim, mano. Salve Judit, obrigado pelo like, seja bem-vinda. Filha da mãe não quer deixar eu passar ali não, cara. Morreu, mano. Morreu. Olha lá. Não quer deixar eu passar não. O que eu estou? Eles não estão escondendo? Oh! Meu Deus, Jesus! Desculpe! Sai! Meu Deus, mano! O seu trabalho não vai ser real! Meu Deus! Desespero, velho! Consegui passar, maluco! Que isso, uma bruxa! Olha! Que isso, uma bruxa! Deixou passar o nojento! Uma bruxa, velho! Morri várias vezes ali pra ela, velho! Que doideira, mano! Caramba, velho! Tenho que achar pilha, velho! Vamos na merda de pilha, mano! Meu Deus Meu Deus Meu Deus meu deus, meu deus, rápido, meu deus, que rápido, meu deus, que rápido, mano, onde que o 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 Seja bem vinda Meu Deus do céu, mano Aonde que eu vou? Meu Deus, ela vai vir atrás de mim? Vamos que vamos Galera, quem puder tá seguindo a página Se tornando mais um membro da família Ajuda demais, hein Meu Deus Meu Deus, foi atingido tão Meu Deus, mano Pelo amor de Deus Minha querida Marta Meu grande amor Minha confidente Companheira íntima de infância Eu sei que Eu sei que sua fé não é perfeita Sei que o verme da dúvida Devorará seu coração E que lágrimas lavam seu rosto Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos que vamos, galera Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo Quem não seguiu a página, segue a página, galera Que ajuda demais Que torne mais um membro da nossa família Meu Deus, mano Meu Deus 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 Uma de cada vez, né Meu Deus Deixa Meu Deus Meu Deus Tá uma pilha aqui Tá muito bom, velho Meu Deus 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 Meu Deus, mano Meu Deus Recarrega logo Recarrega logo O que é isso? O jogo da forca como os ingleses costumavam jogar. Esse jogo simplesmente bagunça muito a sua mente. Meu Deus. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui rapidão e bora ver o que tem lá. Pra cá, né? Pra cá tava muito louco, mano. Ah, não. É que entrar vai sair aqui, ó. Não tem como, velho. É, galera. Não tem como, não. Pô, aqui tinha que ter mais filha, cara. Então, mano, não tem muito o que fazer aqui, não, velho. Aqui não abre, né? Bora, Fernandão. Ô, Fernandão, obrigado pela... Obrigado pela sua presença, tá, meu parceiro? Ô, tamo junto... Meu Deus, não tranca, não, velho. Ô, tamo juntão, mano. Obrigado mesmo de coração, cara. É adulto, mano. Importante demais pra mim aí, mano. Tamo junto demais, mano. Tá louco. Obrigado pela presença mesmo de coração. Meu Deus! Não, não. Tamo aqui, meu parceiro. Salve, Luciano Rodrigues. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Meu Deus do céu, mano. O que é que vai dar um susto desse jeito, mano? Tá louco, cara. Meu Deus. Mudou sozinho? O que, meu parceiro? Carrega, mano. Tem que usar todas as pilhas aqui, velho. Não é possível, mano. Caraca, velho. Só tem duas pilhas, mano. Ferrou. Meu Deus. Meu Deus. Tá daqui do céu pro outro. Meu Deus, mano. Você viu isso? É. Tá daqui do céu pro outro. Salve, Junhão! Meu Deus! Como é que você está, meu parceiro? Obrigado pelo like, meu brother. Opa, agora que nós temos que interagir com isso aqui. Salve, Ruanzão! Bora, meu brother. Obrigado pelo likezão, maroto. Mano, não sei o que fazer aqui, velho. Ó, Junhão! Tu viu? O seu chat estava funcionando, meu parceiro. Se você estiver na live ainda, meu brother. Ah, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, parceiro. Galera, quem puder estar compartilhando a live. Galera, compartilha a live aí. Ajuda demais. Vou continuar, velho. Cerrado. Vem. Vamos embora, mano. Pô, estamos juntos, Ruanzão. Vamos que vamos, meu parceiro. Quem puder compartilhar a live, galera. Compartilha que ajuda demais. Cerrado. Caramba, velho. Como é que eu faço para sair daqui? Mano, muito louco, cara. Muito louco, muito louco esse jogo, velho. Tem como empurrar isso aqui, velho? Meu Deus, está acabando a bateria, velho. Galera, eu vou ficar sem bateria, mano. Eu vou ficar sem bateria, velho. Ferrou. Meu Deus, mano. Eu vou ficar sem bateria, velho. Espera, velho. Eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui, mano. Só que eu estou muito ferrado, velho. Deve ser algum enigma que você vai ter que resolver. Positivo. Também estou achando a mesma coisa, mano. Tá ligado? Pior que não tem nada para a gente interagir aqui, tá vendo? E eu tenho que agir rápido, velho. Antes que a bateria acabe, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Meu Deus, eu vou ficar sem bateria, velho. Meu Deus, velho. Não dá para entrar aqui, velho. Que louco, mano. Caraca, velho. Não sei o que fazer, galera. Isso aqui é terror, mano. Você está louco, velho. O resto é conversa fiada. Né? Não sei se a gente tem que passar para o outro lado, velho. Não dá para passar aqui, mano. Não dá para se esconder, velho. Meu Deus, a bateria está acabando. Cara, só se a gente pegar, velho. Fazer o que, mano? Não dá para passar aqui, mano. Meu Deus, velho. Agora vai dar merda, hein? Meu Deus, agora vai dar merda, hein? Meu Deus, agora vai dar merda. Agora eu tenho certeza que vai dar muito ruim. Meu Deus, já mudou alguma coisa aqui, ó. Mudou alguma coisa aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. Salve, Denizão. Salve, brabo. Meu Deus, velho. Consegui sair da jossa aqui. Ah, agora eu vou voltar. Ué? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. O que é isso, velho? Mano, não tem mais bateria, velho. Meu Deus, velho. Deixa. Meu Deus. Que isso, cara? Era pra ter clipado, velho. Meu Deus. Foi só o Denizão chegar que o susto veio, mano. Sinistro. Como é que você tá, Denizão? Obrigado pelo like. Obrigado pelo compartilhamento, mano. Que isso, cara? Que loucura é essa, mano? Ai, pilha, pilha. Recarrega. Maluco. Também, mas na mesma hora. Aham. Que isso, velho? Maluco do céu. Calma, deixa eu... Bora, Macedão. Meu Deus, mano. Tu tinha? Tu tinha? Que coisa era de susto, meu amigo do céu. Salve, Joelso. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Boa noite, família. Obrigado, Macedão. Obrigado pelo like. Sejam muito bem-vindos. Meu amigo do céu. Obrigado pelo like, família. Sejam bem-vindos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Corro, Diego. Meu Deus, mano. Estamos indo dormir. Cuidado com o zumbi aí. Meu amigo do céu. Que louco, cara. Salve, Jovandro. Obrigado pelo like, meu amigo. Cara. Vamos levar a trabalhar cedo. Opa. Show de bola, Macedão. Boa noite pra ti, meu parceiro. Muito obrigado pela sua presença, papai. Que o senhor abençoe demais, brother. Mano, minha mão tá gelada. Pergunta rapaziada aí, velho. Que susto que foi esse que eu tomei, velho. A galera também tomou susto aí. Duvido que não tomou, velho. Deus me livre com esse jogo, mano. À noite ainda. Mano, esse jogo é muito louco, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Aí, ó. Invasão dos miseráveis. Opa. Vamos que vamos, família. Vamos que vamos. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver o que o Macedo mandou aqui. Meu Deus do céu, velho. Fala que bora, família. Bom descanso pra você. Até amanhã. Até amanhã, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, galera. Papai do céu abençoe demais, velho. Demais, demais. Muito obrigado mesmo, mano. Vocês são topzera. Vocês muito obrigado pela presença de cada um de vocês, velho. Só gratidão, galera. Mano. Vocês estão ouvindo isso, velho? Meu Deus. Cara, só tô com uma pilha, velho. Ferrou, mano. Ferrou. Vou ter que segurar agora na pilha, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Segura, parceiro. Segura, parceiro. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Que loucura é essa, velho? Meu Deus, não. Vou olhar pro pezinho, velho. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, hein? Warren. Aí, beleza. Salve, Portolão Gamer. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo, parceiro. É que você tá tranquilo. Galera, quem puder tá seguindo a página, galera. Segue a página, ajuda a gente a bater a nossa meta, galera. De mil e oitocentos seguidores, galera. Falta bem pouquinho. Vem seguindo a página, família. Vem compartilhando, que ajuda demais. Meu Deus, velho. Vou morrer. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que porra é essa, maluco? Que isso, maluco? O maluco com arco e flecha, mané. Que isso, ele ficou agarrado na árvore? A câmera, a câmera. A câmera, a câmera. Eu acho que estou indo a longa caminho. Meu Deus, velho. Só vi pelo lugar que eu estou indo, né, velho. Meu Deus. Meu Deus, mano. Cara, pior que eu vou ter que usar aqui a parada, velho. Senão vai dar ruim, mano. Eu tenho que ir assim, velho. Ó, aqui ainda dá pra enxergar um pouco, né? A lua, velho. Meu Deus. Meu Deus. E parece o filme do pânico na floresta. Verdade, é verdade. É verdade. Igualzinho, mané. Meu Deus, mano. Vai dar ruim. Meu Deus, velho. Esse verme de merda confundiu a Benson com doença. E tentou fugir e eu quebrei ele. Não cometam seus erros ou seus pecados. Deus é seu profeta. Amo vocês. A essa hora eu estou totalmente, velho. Sem bateria pra nossa câmera, velho. Ou seja, vai dar muito ruim, mano. Tipo, eu estou totalmente, mano, imerso ao jogo, tá ligado? Eu não consigo olhar pra um lado nem pro outro, mano. Isso é muito louco, velho. Por quê? Se eu olho pra um lado, mano, o som vem no microfone, tá ligado? Eu não sei, galera. Se a experiência... Eu não sei se a experiência... Tá sendo pra vocês assim também. Tá ligado? Só sei que tá muito louco aqui no fone, mano. Eu não sei se eu tô administrando os recursos bem, mano. Mas, velho, é mais cagaço do que outra coisa, mano. Eu não sei se eu tô administrando os recursos bem. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! E agora? Onde eu vou? Onde eu vou? Meu Deus Meu Deus Meu Deus mano, vai dar muito ruim Não dá pra subir aqui Ih mano, tem que passar por dentro do tronco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus mano Olá Fernanda Machado Obrigado pelo like, seja bem-vinda Meu Deus mano Estou no caminho certo Aqui velho Opa Meu Deus Meu Deus Sempre tem que ter um cara no... Morto né velho Meu Deus Tem que ter um cara que tem um cara queiende Tem um cara no fundo Não tem um cara Mais um cara Entrando Tem que ter um cara que deve ter um cara queira Toma Vamos seguir, vamos seguindo Bem-vindos ao lugar de cura espiritual Vocês estão assustados e doentes, deveriam estar Eu estou cheio de vergonha E deveriam estar Vocês sabem que não estariam aqui se não fossem por seus pecados Mas eu posso tomar vocês maravilhosos e puros outra vez Tem alguém mentindo a berça aí, né, Deus? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Salvinado Vem com nós, meu parceiro Seja muito bem-vindo Vem com nós acompanhar a live de terror mais sinistra que você vai ver hoje, meu mano Meu Deus Gente do céu Maluco do céu, velho Como é que você tá, mano? Você tá bom? Como é que foi seu dia hoje? Obrigado pela presença Que o Papai do Céu te abençoe grandemente, brother Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa, veio daí Hora que bora, meu brother Obrigado pelo like Seja muito bem-vindo Galera, vai dar muita merda aqui, velho Caraca, mano, eles estão doentes, tá ligado? Nessa parte aqui, mano Meu Deus Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Caraca, velho Ele bateu na gente Ih, ela ali Errou muito, mano Beleza Beleza Mano do céu Tem que ter pilha aqui, velho Pelo amor de Deus Aí Já recarrega a criança Meu Deus Tem um caminho pra cá Mas eu acho que é pra ir pro outro lado, velho Meu Deus Bora que bora, galera Quem estiver chegando Seja bem-vindo Se puder deixar aquele likezão Ajuda demais, família Salve, Leonardo Mello Obrigado pelo like, Léo Bora que bora, meu brother Papai do céu te abençoe Muito obrigado pela sua presença, irmãozão Tamo junto demais Como é que você tá? Você tá bom? Meu Deus, f*** Meu Deus, mano Meu Deus, mano Eu ainda posso encontrar meu caminho para a mina Caraca, maluco Caraca, maluco Galera, posso passar aí, galera? Com licença, velho Seja Clean 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 Sum Caraca Galera, deixa eu passar lá do outro lado Pra ver se tem alguma coisa, velho Eles aqui não tão me atacando Mano Eu vim de lá, né Ali onde a velha quebrou o bagulho Meu Deus Eu vim de lá Eu vim de lá Cês viram, velho? Meu Deus, velho O cara ia vir atrás de mim, mano Olá, Ana Verônica Silva Obrigado pelo like, seja bem-vinda Ih, pior que tem que ir pra lá, meu Meu Deus do céu, galera Lembrando, galera, quem tiver chegando agora Quem puder tá seguindo a página, galera Segue a página, ajuda demais Vamos que vamos, galera Meu Deus, velho Eu não tenho mais bateria, mano Ferrou Como é que a senhora tá? Tudo bem? Obrigado pela presença Ó, Pai do céu, abençoe demais Mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, mano 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 Por favor, aqui está o próximo vídeo. Meu Deus! Elas atacam! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Fora, Fabiano! Obrigado, meu parceiro, pelas 10 estrelinhas! Meu Deus, a velha tá vindo atrás dele... Como é que cê tá, meu mano? Obrigado pela presença! Papai do céu abençoe demais, meu parceiro! Como é que cê tá? Cê tá bom? Pegar aqui logo, velho, negócio... Como é que cê tá, meu brother? Meu jogador caro! Brabíssimo demais! Cê tá bom, meu mano? Como é que foi seu dia hoje? Obrigado pelas 10 estrelinhas, Papai do céu abençoe demais, parceiro! Vem com nós no Outlast! Joguinho de terror sinistro, velho! Mano! Meu Deus, tá velho aqui, velho! Vai, velho! Agora que tá querendo me dar um... Eu, velho! Eu, velho! Eu, velho! Eu, velho! Branca! Meu Deus do céu O cara vai me dar um cacete Vai não Pega Meu Deus que susto mano Ai nojento Meu Deus ele saiu cara Calma 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 Eu ainda posso encontrar meu Obrigado Takashi Obrigado por ficar seguindo a página Horrível Muito obrigado por se tornar mais um membro da família Seja muito bem vindo Se puder deixar aquele likezão Ajuda demais Meu Deus 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 Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fala Fala Fabiano Como é que você ta meu querido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Saudade sua meu mano Meu Deus Como é que você ta meu parceiro Meu jogador caro Meu Deus 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 Eu ainda posso encontrar meu caminho para a minha Meu Deus 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 Meu Deus, mano. Vocês viram isso? Não, 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 tá? Mas tá lá ok. É isso, meu parceiro. Estamos juntão demais. Obrigado pela sua presença, Fabianão. Que bom te ver por aqui, meu amigo. Gratidão de verdade. Salve, Jefferson. Obrigado pelo like. Não tô bem, cara. Mas o que que tá acontecendo, meu parceiro? Que não tá bem? Trocar uma ideia no Discord? Fala comigo, meu brother. O que que tá acontecendo? Dono Dente. Ah, Dono Dente te persegue, né, meu mano? Meu Deus! Meu Deus, não deixou ir não, véi. Que é isso, meu parceiro? Tem que ir no médico, cara. Tem que ir no médico, mano. Tem que ir no médico, véi. Tomei isso, mano. Tomei isso, mano. Tomei. Tomei. Morri. Malvis, Suzy. Obrigado pelo like. Meu Deus, tomei. Não, vai amanhã cedo, mano. Vai no médico cedo, mano. Vai no médico cedo. Não, pô. Depois que eu finalizar a live aqui e quiser trocar uma ideia no Discord, meu parceiro. Vamos pra lá? Bom que a gente bota o papo em dia, meu mano. Bora que bora, galera. Quem estiver chegando, seja bem-vindo. Meu Deus, o cara ali, meu. Meu Deus, mano. O que que é isso, véi? É um... Meu Deus. Morre. Morre. Morre, morre. Morre. Meu Deus. Salve, José. Obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Meu Deus. Meu Deus. O cara tá voltando. Como é que você tá, José? Obrigado pelo like. Seja muito bem-vindo. Ai, meu Deus. Morri. Palavio Maria Antônio. Obrigado pelo like. Seja muito bem-vinda. Não me viu. Meu Deus. Meu Deus. Onde está a sua face? Meu Deus! Briga-me a nossa arma! Me desculpe! Meu Deus! 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 Salve Paulo Ricardo! Obrigado pelo like! Seja muito bem-vindo! Meu Deus! Segura um minutinho, meu brother! Eu já estou... Eu já estou colando para o lado de lá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê ele? Comiu? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Salve Bia! Obrigado pelo like! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, é muito louco! Meu Deus! 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 Que loucura é essa mano? Ah mano! Pra onde eu vou? Não, não. Só um cara... Mesmo que você trouxe o Espírito do Cristo. Estarrar ele! Estarrar o Senhor! Estarrar o Senhor! Está em cima! Estarrar o Senhor! Está em cima! Estarrar o Senhor! Está em cima! Estarrar o Senhor! Estarrar o Senhor! Seja bem vindo meu brother! Boa noite, boa noite, boa noite Meu Deus, meu Deus Meu Deus, pula Meu Deus, mano Pavelu, obrigado pelo like Meu Deus, mano Pra onde que é o caminho, velho? Paveluizena Farias, obrigado pelo like Meu Deus, mano Do céu, que louco, cara Velho Tem que deixar esse cara vim, velho Não tem jeito não, mano O cara é muito chato, velho Meu Deus, filha da puta, cara Meu Deus O cara é muito chato, velho Ainda não tem jeito, velho Não tem jeito, velho Falou no fogo, velho Ainda não tem jeito, velho Ainda não tem jeito, velho Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aqui! Meu Deus! Vai, cifrudo! Meu Deus, mano! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Salve, Jacinto! Sejam muito bem-vindos! Galera, a gente vai finalizando mais uma live por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, galera. Galera, quem não seguiu a página, quem puder estar seguindo a página, se tornando mais um membro da nossa família. Beleza? O jogo, galera, salva automático. Beleza? Então, velho... Então... Obrigado pelo like. Então, amanhã quando a gente voltar na nossa live, galera, a gente vai permanecer. Vamos sair daqui, velho. Positivo, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou muito grato, galera, a cada um de vocês. A live hoje foi muito top. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá, galera? Só tenho que estar agradecendo a cada um de vocês. Nós vamos finalizando mais uma livezinha. E amanhã, se Deus quiser, galera, a partir das nove e vinte, nove e meia, nós já estamos ao vivo. Beleza? Então, quem puder, galera, tá digitando exclamação Notify pra tá recebendo as notificações. Quem não seguiu, seguir a página pra se tornar mais um membro da nossa família. Positivo, galera, que ajuda demais. Afinal, galera, falta bem pouquinho, tá? Pra gente tá batendo nossa meta de mil oitocentos seguidores, galera. Falta muito, muito pouco mesmo, tá? Falta muito pouco. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Papai do céu abençoe a vida de cada um, final de semana de cada um. Uma ótima noite a todos. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa livezinha de terror, tá? Outlast é um jogo bem topzera também aí, pra gente poder tá sempre acompanhando. Então, galera, fui que fui. Até amanhã nesse mesmo horário. É nóis, galera. Fui que fui. Maluco que hoje... Hoje foi de arrasar, véi. Esse capítulo, literalmente, galera, foi de arrasar. Salve, Sandro Aguiar. Obrigado pelo like, Sandro. Como é que cê tá? Tudo bem, Sandro? Obrigado pela presença. Obrigado pelo likezão. Nós estamos chegando ao finzinho da nossa live, meu brother. Muito obrigado. Se você puder tá seguindo a página, se tornando mais um membro da nossa família. Ajuda demais. Só tenho que agradecer, gratidão a todos vocês aí pela presença. Muito, muito obrigado de coração. De verdade, galera. Nós vamos finalizando mais uma livezinha. Sabe, Alan Souza? Obrigado pelo like, Alan. Papai do céu, abençoe a vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu pai. Eu venho tá te pedindo, meu pai, que entre com providência, meu pai, na vida de cada um que aqui esteve. Na vida de cada um que aqui não esteve, meu pai. Muito obrigado por essa oportunidade, meu pai, de estarmos fazendo mais uma livezinha. De tá trazendo alegria. De tá trazendo, meu pai, mais um conteúdo pra toda a galera que seguiu a página. Pra toda a galera que chegou aqui na nossa live. Pra quem não seguiu, pra quem não deixou o like também. Senhor, vai entrando com providência na vida de cada um. Que nós tenhamos, meu pai, um final de semana maravilhoso. Um final de semana abençoado. Um final de semana de muita paz, meu pai. Muita alegria. Protege nossa família. Protege nosso trabalho. Nosso ir e nosso vir, meu pai. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Muito obrigado por cada pessoal que entrou aqui na nossa live. Por cada pessoa que acompanhou até aqui a nossa live, meu pai. Muito obrigado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Calil. Obrigado, Calil, pelo likezão. Galera, nós vamos finalizando nossa livezinha por aqui. Fui que fui. E até amanhã, galera. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.